Elisângela volta aqui para falar com a gente sobre o projeto Coleta Solidária do setor de mudas da UFESA. Todo mundo gosta desse projeto, né Elisângela? Tanto é que o Giorgio está aí com o maior sucesso. Seja bem-vinda de volta. O que tem de informação para a gente? Com certeza, Juliana. E por isso eu já estou aqui, no meio do verde, no meio da natureza, para falar sobre ela. Muito bom mesmo esse projeto da UFESA, da Coleta Realmente Solidária, onde eles estão, aquele projeto de produção de mudas da Universidade Federal Rural do Semiário, a produção, inclusive, a todo vapor na própria UFESA. E eles vão até os bairros da cidade, fazem a troca de mudas de plantas por alimentos, justamente para nesse período tão difícil como nós estamos vivendo da pandemia, poder fazer essa troca. A cada quilo de alimento não perecível que a pessoa faz, a doação não importa se um, dois, dez, vinte, a cada quilo você consegue trocar esse alimento por uma muda de planta, seja ela frutífera, seja ela de plantas nativas aqui da região, plantas que realmente dão sombra ou que dão frutos, enfim, a escolha é da pessoa que está fazendo a doação. Olha, várias cestas básicas já foram formadas, mais de quatro toneladas de alimentos já foram doados. De quem falar para a gente a respeito desse projeto e deverá permanecer durante toda a pandemia é justamente o professor Giorgio Mendes, que é o idealizador desse projeto. O projeto, ele emplacou de vez, a população está ajudando, nós estamos tendo muita arrecadação de gêneros alimentícios. Para vocês terem ideia, a campanha, se for olhar os dias úteis, está com pouco mais de 30 dias, mas a gente já arrecadou 4 toneladas de alimentos que já foram arrecadados e entregues. Algumas comunidades rurais, como o Picuri, o Rincão, a comunidade aqui de Pedra Branca, também recebeu algumas doações que a gente fez. Assim como alguns bairros, como o da Pelonha, o bairro Vão Rosado recebeu, o Odete Rosado, Barrocas, e assim outros bairros que a gente está procurando as pessoas, as famílias que podem, que estão precisando, e a gente está dando essa assistência a esse pessoal. Nós continuamos o projeto, o projeto se tornou agora permanente, vai ser um projeto de extensão da universidade que vai ter continuidade até a pandemia acabar. Então, a gente vai ter que fazer com que essas famílias sejam assistidas durante todo o período da pandemia. Nós fazemos o chamado nas redes sociais e na página da universidade. Na página da universidade, a pessoa pode encontrar que ela vai encontrar a programação da semana, por onde a gente vai passar durante a semana, em quais bairros a gente vai estar arrecadando esses alimentos. Da mesma forma, a gente faz uma análise dos principais bairros que estejam precisando desses alimentos. Pois é, então se você quer fazer a sua doação e também quer pegar aí a sua mudinha de planta, ou seja, um nível útil, agradável, basta acessar o site da UFESA que lá você vai ficar por dentro, de onde é que a equipe vai estar, a programação de toda a semana. Juliana. Juliana.